E aí meninada gamer, aqui é Messias com mais um vídeo como eu prometi para vocês, né? Eu falei para vocês que eu ia trazer um novo vídeo a cada semana e esse vídeo a gente vai, como eu falei no anterior, que eu mostrei para vocês como que passa, as formas de passar jogo para o seu cartão de memória do seu game retro com Recalbox e com Raspberry Pi, né? Porque não é possível tirar o cartãozinho de memória e colocar no PC, expliquei isso no outro vídeo. E hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês vão carregar os jogos direto de um dispositivo de armazenamento externo, seja ele um pendrive, seja ele um HD externo, seja ele um cartão de memória em um adaptador USB, beleza? E vou falar para vocês porque eu acho essa forma a melhor, tá? A melhor, principalmente quando o cara curte jogos maiores como o PS1 e o Dreamcast que já tem para o Recalbox ou para o Batossera. Não interessa porque a estrutura dos games retros, todos são baseados em Recalbox, né? Todos estão a mesma base. Eu não sei o Retropie, mas o Recalbox e o Batossera seguem essa linhagem aí. Então, beleza. Eu já liguei o meu aparelhinho aqui, pessoal. Já liguei ele com o meu HD conectado. Eu estou usando aqui um HD de 1TB, tá? Vocês podem usar aí o que vocês quiserem. Pode ser um HD de 1TB, pode ser um pendrive de qualquer tamanho. No caso do HD, a única coisa que pode acontecer aí com você é aparecer o raiozinho, tá? Com uma queda de energia. Porque se a sua fonte não for uma fonte de boa qualidade, simplesmente ela não vai suportar o HD na USB do seu game retro, tá bom? Então, se isso acontecer, eu estou mostrando aí agora, no lado direito do vídeo, esse raiozinho aí, tá vendo? Esse raio que eu coloquei para vocês verem, é o raio que aparece quando o seu Raspberry Pi, o seu game retro, não está alimentado corretamente. Ou seja, está faltando energia para ele. Então, se por um acaso esse raio aparecer no cantinho da tela, quando vocês colocarem um pendrive ou um HD, provavelmente um HD é mais propício a isso, isso quer dizer que ele não suporta, a fonte não suporta rodar o seu sistema com um HD externo, principalmente quem usa controle que coloca cabo para carregar, controle de PS3 que coloca o cabo para carregar, que ele também alimenta para carregar a bateria, é mais uma carga a mais o HD. E aí ele vai dar o raio. Mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo, pessoal, uma fonte que é essa fonte que eu estou usando, caso vocês precisem de uma fonte com qualidade, que não dá essa queda de energia, que eu testo aqui com dois controles carregando sem fio de PS3 e mais um HD externo, de um tera e não dá queda de energia. Vou deixar o link dela aí na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu recomendo vocês ligar já com o dispositivo ligado já na USB, o dispositivo de armazenamento de vocês. vocês vão vir aqui, no menu, vocês vão vir aqui, opções de sistema. Esse meu aqui eu estou usando como exemplo, exemplo, um cartão de memória de 16 GB, que na verdade só sobram 11 GB e ele está lotado. Nunca é real, é 16 GB. Ainda mais com o sistema instalado do Recalbox e tal, fica só 11 GB. Muito pouco para quem quer aí curtir os jogos de Dreamcast e PS1, tá? Ah, Messias, mas eu não posso pôr um cartão de 256 GB ou de 128 GB. Pode, só que eu não recomendo, cara, porque é um cartão caríssimo, a partir de 64 GB começa a ficar muito caro e se der um pepino no seu cartão você perde tudo. Num HD externo é mais difícil dar o problema, entendeu? Então, o que eu recomendo é um cartãozinho pequeno, tá? Com o seu sistema rodando e um HD ou pendrive para você gerenciar seus jogos, carregando direto do seu pendrive ou HD. É melhor. Eu vou mostrar para vocês como que é mais eficiente do que você está copiando jogos pela rede, entendeu? Então, aqui ó, eu vou no armazenamento, ele está falando que é internal, ou seja, que é interno o cartão de memória. E aqui ele vai me dar a opção do CiaGate, que é um HD da CiaGate de 1TB que eu estou usando aqui. E essa opção, anisternal, eu acredito que é uma forma para ele gerenciar automaticamente quando o HD não estiver conectado. Mas ele também faz, se você deixar aqui e você ligar sem o seu HD externo ou seu pendrive, ele vai dar boot lá no cartão, no que está no cartão de memória. Então, eu deixo sempre marcado a minha opção aqui. Você vai escolher, pessoal, essa opção CiaGate ou o nome que aparecer aí. Isso aí vai depender do seu dispositivo de armazenamento. Aqui ele me deu o nome de CiaGate, porque é a marca do meu HD. Mas aqui embaixo vai estar, pode até estar a quantidade de giga do seu pendrive, não importa. Eu vou escolher aqui. E vocês observaram que aqui mudou. O armazenamento, ele está o CiaGate. Eu vou voltar e ele fala que o sistema será reiniciado. Quando eu der um OK aqui, pessoal, ele vai reiniciar o sistema e o sistema vai voltar. Ele vai preparar o HD nesse reiniciamento e o sistema vai voltar da forma que vocês vão ver daqui a pouco. Tá bom? Então, eu vou mandar reiniciar. Bom, pessoal, ele voltou aqui. E como vocês podem ver, eu apertei aqui o meu controle e ele fala que ele detectou um controle. Por que isso, pessoal? Porque agora ele está carregando do HD externo. E no HD externo, ele montou o sistema de arquivos de configuração lá também. E lá não tem nenhum controle configurado. Eu não configurei nenhum controle quando eu estou conectado aí no meu HD. Então, quer dizer que eu vou ter que reconfigurar esse controle. Mas depois eu vou levar no PC e vou mostrar para vocês como vocês passam, porque se vocês configurarem outro tipo de controle no seu cartão de memória, também no seu HD, a gente vai passar essa configuração. Eu vou mostrar daqui a pouco e vocês não vão precisar ficar configurando todas as coisas de novo. Eu só vou configurar aqui esse controle. Vou apertar qualquer botão. Na verdade, ele está falando para mim apertar qualquer botão para configurar. E vou aqui para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, a cruzinha. O analógico do lado esquerdo para cima, para a esquerda. O analógico 2, que é o do lado direito para cima e para a esquerda. O botão A, ele mostra ali a posição qual é, que eu coloco bolinha no caso do controle de PS3. E eu vou seguindo ali o desenho lá. O Start, o Select, o L1, que eu estou usando aqui um controle de PS3. O R1, o L2, o R2. Aqui, para quem tem controles com analógico, que nem eu uso de PS3, esse aqui é a marchinha que a gente falou, o analógico do lado esquerdo, afundando ele para baixo. E esse do lado direito, afundando ele para baixo. E aqui é o Hotkey, que eu sempre coloco no Select, que é aquele botão que apertando ele, mais Start, sai do jogo. Então, eu coloco ele no Select. E dou um OK. Pronto. O meu controle, nesse momento, ele está configurado. E agora, aqui no menu, se vocês virem, está tudo em inglês. O que a gente vai fazer? Lembrando, para quem não tem dificuldade para configurar controle, naquelas opções, se você tiver com controle de Super Nintendo, que não tem analógico, que não tem R2, nem L2, você segura qualquer botão, que ele pula isso aí. Não precisa você ficar preso a isso. Você segura e ele pula. Digamos, se você não tem analógico no controle de Super Nintendo, aí você segura e ele pula isso. Eu vou aqui no System, que é o System Settings, que é a configuração do sistema. E vocês observam aqui, que ele está falando que eu estou com um HD agora de 931 GB, que é o HD meu externo, de 1 TB, que dá 931 GB reais. E ele mostra que eu estou usando aqui, o Storage Device, que é o CA Gate, que é a marca do meu HD. E a linguagem está em inglês, pessoal. E aí eu vou mudar essa linguagem aqui. Eu vou colocar português. Quando eu fizer isso, que eu fechar aqui, ou dar o botão voltar aqui, ele fala que o sistema vai ser reiniciado. Para quê? Para ele aplicar o idioma. Não se assuste, pessoal. Nesse momento, ele está preparando um HD, para a gente usar o HD. E eu vou simplesmente dar um OK, e ele vai reiniciar o sistema novamente. Beleza? Então, vamos lá reiniciar novamente o sistema. Bom, pessoal. Ele voltou agora aqui, como vocês estão vendo aqui o meu menu. Ele voltou. Se vocês observarem agora, aqui no Super Nintendo, eu tinha 800 e poucos jogos no meu cartão. Aqui está mostrando apenas um. Mas é porque ele agora está carregando do HD externo. E lá no HD externo eu não tenho jogos. Então, ele só tem as demos que ele instala pelo próprio sistema. O sistema já tem isso aí por padrão, para você conhecer um pouco e saber. Mas, aqui já está tudo certo. Se você vir aqui nas opções de sistema, vocês vão observar que agora ele está carregando do CA Gate. Está mostrando ali. Beleza? E agora eu só vou fazer o seguinte. Voltar aqui nas opções do sistema, antes de tirar o HD. E a gente vai mudar aqui o armazenamento para internal, para ele carregar no cartão. Por que isso, pessoal? Porque nós vamos ter que deixar ele ligado, conectado na rede, para a gente terminar, finalizar o processo lá no HD. Para a gente copiar as coisas que estão no cartão de memória, como o BIOS, para o HD. Entendeu? Para que a gente tenha ele funcionando como ele funciona no seu cartão de memória. Então, vocês vão vir aqui antes de tirar o HD. Vamos mudar aqui para a opção de internal. E depois que vocês colocar essa opção aqui para o internal, ele vai reiniciar o sistema. E aí, quando ele reiniciar o sistema, que estiver reiniciando o sistema, vocês podem tirar o HD, porque aí ele já está carregando do cartão de memória. Ele já não está comunicando com o HD mais. Então, a hora que vocês colocarem para reiniciar, colocar aqui no internal, que ele vai mostrar aquela mensagem que vai reiniciar, vocês confirmam. Quando ele voltar aqui, já dado o boot no cartão, aí sim vocês vão tirar o HD. E aí, a gente leva para o PC. Como eu vou fazer agora? Eu já tirei meu HD aqui. Ele reiniciou, que eu fiz aqui o processo. Mudei para o internal. Ele reiniciou. E agora eu vou tirar, já tirei meu HD aqui. E agora sim eu vou desligar. Desligar não. Na verdade, eu vou levar o meu HD lá para o PC. Aqui, eu estou conectado na rede. Vocês têm que deixar conectado na rede. Quando vocês reiniciar o sistema pelo cartão de memória novamente, vocês observam se está conectado na rede. Se você já estava, vai estar. E aí sim, agora a gente vai lá para o PC ver como está o HD. Tá bom? Então, antes de vocês irem para o PC, muda novamente o armazenamento para o cartão. Ou seja, para o internal. Quando ele reiniciar já no internal, você tira o HD e a gente leva lá para o PC. Essa forma, pessoal, é a que eu acho melhor para você gerenciar seus jogos. Eu recomendo assim. Se você vai montar seu game retro, pega um cartãozinho de 16 GB apenas, instala seu sistema e coloca um pendrive ou HD externo, cara. É muito mais prático. Quando você quiser aumentar isso aí, sair de um pendrive de 16 para outro maior, sair de um HD externo menor para outro maior, você só vai copiar a pastinha do seu HD. Vai estar tudo lá, suas coisas. É mais seguro, mais simples de você organizar suas coisas. Eu mesmo, sinceramente, pessoal, eu sou defensor desse tipo de gerenciamento de jogos através de um dispositivo externo, entendeu? E não no cartão de memória. Porque o cartão de memória pode dar um problema e aí o seu sistema, você perde tudo, tudo mesmo, tanto os jogos como o sistema, instalação e tudo, os saves, os progressos, tudo que você fez, customização. E aqui não, cara. Aqui, se você fez alguma customização no HD, vai ficar. Se vier uma atualização nova para você atualizar seu Recalbox, você tira o HD, atualiza ele só lá no cartão e depois só muda para o HD. Vai estar todas as suas coisas lá funcionando normalmente, a sua customização. Então, eu acho que isso aqui é a melhor opção, tá bom? Porque cartão de memória é ruim para passar jogos pela rede, principalmente jogos grandes. Beleza? Então, vamos lá para o PC, pessoal. Bom, pessoal, agora sim eu tirei o HD lá do Gameplay. Retro, como eu falei para vocês, né? Eu voltei lá para o internal, para a memória, reiniciou o sistema, eu verifiquei que está conectado na internet, na minha rede, no mesmo roteador que meu PC. Eu falei sobre essas questões de conexão no vídeo da semana passada, vou deixar o link aí na descrição desse vídeo, do outro vídeo, se você tiver dúvidas de como transferir arquivos para o seu cartão de memória e vice-versa, né? Ou de lá para cá. Então, aqui, pessoal, agora eu estou com o meu HD, já abri ele aqui, e no meu HD aqui, que é esse aqui, o C-A-Gate, tem essa pastinha Recalbox, e aqui dentro tem as mesmas pastas que tem lá no seu cartão, tá? Eu vou mostrar aqui as propriedades desse HD, para vocês verem que ele é realmente 931 GB, que é de 1 TB. Ele está no formato padrão do Windows, que é NTFS, tá? Pode ser qualquer formato, eu recomendo esse aqui mesmo. Você pode também ter o seu HD com outros arquivos aqui, fotos, filmes, qualquer coisa que você tiver aqui, você pode sim usar normalmente. O que você tem que tomar cuidado é para que essa pastinha, você nunca exclua ela, nem nada que tem aqui dentro, que vai ser as configurações do seu Recalbox, quando ele carrega pelo seu HD externo, tá bom? Que aqui vai ser os jogos, aqui vai ter as pastinhas de jogos, e tudo mais que você já conhece aí, no seu cartão de memória. Quem quiser saber sobre essa questão de jogos no cartão de memória, o vídeo está na descrição, aí, o link eu vou deixar na descrição do vídeo aí. Bom, aqui o que importa para a gente é essa pasta, né? Outra coisa, mas se o meu HD pegar um vírus, cara, o vírus não importa nada para o seu Game Retro que é baseado em Linux, isso aí não afeta nada. Aqui, pessoal, eu vou minimizar isso aqui, vou abrir novamente mais uma pasta aqui, que eu tenho uns jogos aqui, tá? eu vou pegar aqui, no meu HD, no meu HD interno desse PC aqui, eu tenho uns jogos aqui, que seria, cadê aqui, uns jogos de Dreamcast, tá? e vou pegar aqui, ó, você poderia passar tudo isso aqui, para vocês terem uma ideia, esses três, esses quatro jogos de Dreamcast, eles, eles têm, ó, para vocês terem uma ideia, ó, propriedade, eles têm mais de 10 gigas, imagina você passar isso pela rede, é sofrimento, eu simplesmente vou copiar apenas um disco de cada, lembrando que os jogos de Dreamcast, eu sempre baixo no formato .cdi, tá? que é arquivo cdi, tem gdi, cdi, eu sempre uso o cdi, tá? eu vou copiar e colar aqui, né? vou copiar e vou colar aqui na minha pastinha do Recalbox, dentro de rooms, e vou procurar o meu Dreamcast aqui, Dreamcast, e vou colar aqui, tá? vou colar o jogo aqui, eu vou, para nós testar, pessoal, eu vou colar um CD, que aqui são quatro CD o jogo, eu vou colar apenas um CD, tá? de cada jogo aqui, o Shemui, que é outro clássico, o Shemui 1, o, no caso, o Shemui 1, né? deixa ele copiar esse aí, para a gente colocar, já copiou, vou colar novamente aqui, e vou pegar aqui, o Shemui 2 também, o CD 1 do Shemui 2, ver como que é rápido, você copiando, do dispositivo interno, você já pensou, se você fosse copiar, tudo isso aqui pela rede? sinceramente, pessoal, você bem ser, você é verdadeiro, vocês iam passar o dia inteiro, para copiar esses quatro jogos aí, é sério, pela rede, e se vocês tiverem, isso aqui é um HD, é 3.0, né? Então, a rapidez, ó, ele chega a uma velocidade rápida, e vou colocar aqui, um clássico também, que é um, um jogo, que é o Sky of Arcade, que é um jogo de, RPG, quem, quem é da época do Dreamcast, sabe o que eu estou falando, e vou colar, beleza, eu só copiei, pessoal, os jogos, é, um CD de cada jogo, tá? Se eu fosse, eu poderia copiar tudo aqui, eu não posso usar pastinha, tá, pessoal? Se vocês fossem copiar isso tudo aqui, vocês tem que abrir, lançar os arquivos assim, dessa forma, na raiz do, da pastinha lá do Dreamcast, né? Na raiz da pastinha aqui, ó, do Dreamcast, tá? Não pode pôr pasta, porque aí fica ruim lá, pra vocês mexerem, é, então vocês tem que abrir a pastinha, copiar todos os arquivos, esse aqui não precisa, só esses aqui, e copiar aqui dentro, beleza, copiei os quatro jogos, e agora, pessoal, eu vou acessar lá, o meu Recalbox, tá? Lembrando, pra quem tem dúvida aí, pra acessar ele, assiste o outro vídeo, eu vou pegar aqui, o IP meu, que vocês viram lá, que é 192, né? É, 1.168, vocês põem o IP do de vocês lá, olhando na opção de rede, lá, né? .100, .124, aqui, o usuário é sempre root, e aqui, é Recalbox, Recalbox, tudo minúsculo, root, tá? A senha, mas pra quem usa o Batossera, se eu não me engano, é Linux, a senha, tá? Isso aí tem lá nas opções de segurança, lá no Batossera, mostra qual que é a senha, e a porta é sempre 22, e vou dar uma conexão aqui, deixa eu ver o que que tá acontecendo, ah, eu acho que foi a senha que eu, que eu errei, que ele falou ali, que foi falha na autenticação, Recalbox, root, e vou pôr aqui 22, e vou novamente, ó lá, beleza, tá vendo? Foi que eu errei a senha, bom, beleza, aqui eu tô, desse lado, eu tenho as pastinhas do meu, é, Game Retro, lá, o cartão de memória, e aqui eu tenho as pastinhas do meu PC, eu vou procurar aqui agora, o meu HD externo, certo? Deixa eu ir por aqui, que é melhor, aqui em cima, né? Pronto, ele tá aqui, ó, o CA Gate, e aqui vocês podem ver, ó, que tá aqui a pastinha Recalbox, vou abrir ela, isso aí pode ser o seu pendrive, tá? E a primeira coisa aqui, é pessoal, a BIOS, eu vou copiar, ó, vocês podem ver que não tem muita BIOS aqui, porque ele fez uma nova instalação no seu dispositivo externo, eu vou subir aqui, ó, nesses dois pontinhos, mais uma pasta, e vou ter as mesmas pastas, que ele criou lá no meu, é, no meu dispositivo externo, e vou vir aqui, ó, em BIOS, observe que aqui tem muita BIOS, tá vendo? E lá tem pouca, então eu vou dar um CTRL A aqui, e vou passar todas essas BIOS pra cá, aí você vai ver que ele vai começar a copiar, pra vocês terem uma ideia, isso é BIOS, arquivos muito pequenos, ó, a demora que é pra copiar isso, tá? Ele fala que é só 140 e poucos mega, e é essa a demora, agora imagina você passar 10 gigas pela rede, então, por isso que eu falo pra vocês que a melhor forma de passar, de gerenciar jogos do seu game retro, é com o dispositivo externo, esquece cartão de memória, pessoal, cartão de memória é pra rodar apenas o sistema, seus jogos tem que ser carregado no dispositivo externo, essa é a melhor forma, principalmente esses caras aí que usa, é, muito, muito, muito jogo de, de PS1, Nintendo 64, Dreamcast, por exemplo, tá? Então, para com isso, pessoal, a melhor coisa é essa aí, porque aí você pode, depois, quando você, digamos, você pegou um pendrive aí de 32 gigas, quer aumentar para um HD, só copia essa pasta Recalbox, lá no seu dispositivo, lá no outro HD que você comprar, e que já era, ele vai falar assim, eu quero substituir, eu vou utilizar sempre esta ação, que eu quero substituir, né, que eu quero que seja a que eu estava lá no meu cartãozinho, e eu vou dar um ok, então ele vai substituir tudo que, que é repetido, vocês vê, tá vendo, pessoal, isso é, é a demora, eu não vou nem dar pausa, cara, eu vou deixar rolar aí, para a gente ver aí, o que vai acontecendo, mas por aí, vocês têm uma ideia, ali é 100, vocês vêem aqui, tá marcando aqui embaixo, ó, o tamanho, lógico que ele está colocando alguns arquivos na fila, aqui ainda, tá vendo, adicionando os arquivos, tá vendo, na fila, por isso que aqui, ó, a gente só vai saber quando ele terminar de adicionar, mas para vocês verem, que é lento, o processo de rede é lento, isso com arquivos de BIOS, que é, é arquivos de MEGA, tá, eu acredito que eu vou, vou dar uma pausa, é melhor mesmo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e cansativo, quando ele estiver terminando de, de, de copiar, a gente volta, bom pessoal, terminou de copiar aqui, né, todas as, as, as BIOS, que a gente passou, demorou um pouco, quer dizer, são 200 e poucos MEGA, de arquivo, e demorou bastante, imagina você passar aqueles jogos, é, de, de encaste, via rede, cara, é um sofrimento, vocês viram que foi rapidinho pelo, é, copiando direto pelo PC, aqui pessoal, a gente vai subir novamente, e aqui, fica aí, a gosto de vocês, eu não tenho nenhum save, nesse cartão, é uma instalação praticamente nova, tá, mas se vocês tiverem, os saves, vocês vão pegar, e copiar esses arquivos aqui, aliás, vocês vão copiar, aqui do seu recalbox, tá, vamos, vamos subir aqui, deixa eu ver, recalbox, é, a pastinha, save, deixa eu ver aqui, não, peraí, é o char, pronto, aqui ó, essa pastinha aqui, o chats, é quem faz aquele chat, né, faz coisas de, 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 manha no jogo, também pode copiar aqui, para a sua pastinha, também, que aqui tem ó, chats, é, quem tem save, progresso no jogo, e quer continuar lá no HD externo, porque vai passar os jogos para lá, copia tudo que está aqui ó, copia para a sua pastinha, saves aqui, tá, substitui daqui do seu, lembrando ó, nós estamos aqui, é o meu cartão lá, no meu recalbox, aqui, é o meu HD externo, tá vendo, o meu HD externo, então pessoal, vocês vão copiando, eu não vou copiar, porque eu não tenho save, isso aqui é alguma coisa ou outra lá, mas não, não, não interessa, outra coisa aqui, é, sempre tire uma cópia, desse, dessa pastinha aqui, tá pessoal, é, e é bom vocês também ó, lembra que eu, que quando eu mudei para o HD interno, o, as minhas, as minhas configurações, de controle sumiram, eu tive que configurar o controle novamente, então, é, o bom é você baixar ó, você copiar essa pastinha aqui ó, tá vendo ó, config, tá, e a pastinha, é, essa aqui ó, copia essas duas pastas aqui, para cá, para o seu HD, ou se não, eu vou ser bem sincero para vocês, vocês podem copiar também, todas as pastas aqui do sistema, tá, tá, ó, eu vou copiar pessoal, só esse arquivo, que é de configuração, tá, eu vou copiar também, esse aqui, o, configs, que é alguma configuração que eu tiver aqui, vai para lá, e eu vou copiar também essa outra aqui, que é da minha pasta system do meu cartão, não é assim que copia, né, então é arrastando, e aqui eu vou também, aqui em system, no meu HD externo, ó, eu tenho as mesmas pastas, então eu vou copiar, essa, esse arquivo config, o, todos os, as pastinhas de configuração, tudo que tiver config, que é de configuração, e vou arrastar para cá, tá, ele vai falar que já tem, algum arquivo aí, e eu vou falar para ele, que se ele perguntar, eu falo para ele que, é, que substitua, tá, vamos ver aqui se vai demorar, eu acho que não, que ele está falando que é só, que é só, vamos ver se vai demorar, por isso que eu falo para vocês, tá vendo, é muito, pessoal, é muito, olha lá, copiou tudo, beleza, ele copiou já, então os meus controles, vão continuar configurado, né, aqueles controles, que eu já estava, já tinha configurado, no meu cartão de memória, aqui vai continuar configurado, bom, então é isso pessoal, tá, vocês copiam aqui, ó, na pasta system, né, ó, aqui tem a pasta bios, que nem vocês viram, né, que a gente veio aqui, copiou as bios, que é o mais importante, se você tiver algum chat, copia também, se você tiver, é, assim, os jogos, se você quiser passar tudo para o HD externo, é só abrir cada PC e copiar, também aqui vai ter rooms, ó, e aí você vai copiando, tá, você copia só o que está dentro da pasta, tá pessoal, por exemplo, é, vamos, vamos, um exemplo aqui, Master System, copia todos os jogos de Master, que está aqui, você copia para cá, para o seu HD externo, entendeu, caso você falar, não vou deixar nada no cartão, vou esvaziar, vou colocar tudo, no dispositivo externo, então beleza, entendeu, você pode fazer isso aí, tá, você pode copiar tudo, é, no caso eu não vou copiar, porque foi só um exemplo, mas você pode copiar para cá, tudo o que você quiser, tá, só prestando atenção nas estruturas de pasta, aqui eu estou na minha Recalbox, e aqui também, ó, se você vir aqui, ó, eu estou na pastinha rooms, né, se eu subir aqui, eu estou aqui na pasta share, que também, ó, observem, é Recalbox, tá vendo, aí ele cria Recalbox share, e aqui só Recalbox, porque ele já cria todas as estruturas da pasta no HD externo, tá, mas no seu cartão fica em Recalbox share, tudo o que você vai precisar passar, bios, rooms, tá, a pastinha, a pastinha system, os saves, se você tem saves de jogo, vai passar tudo para o HD externo, você pode, é, copiar, dessa pastinha aqui, então beleza, já copiamos o que a gente precisava, vamos agora novamente lá no game, ver como ficou os jogos, Dredincast, rodando do HD externo, tirem o HD de vocês aí, eu vou fechar aqui, e vamos levar lá, para o game novamente, tá bom pessoal? Bom pessoal, tirei o HD lá, do meu PC, trouxe aqui, conectei na USB, do meu game retro, vamos ver se ele vai reconhecer, nem desliguei ele, só vim aqui, e conectei ele, eu vou aqui, em opções de sistema, eu vou aqui, e ele está aqui ó, ser a gate, beleza, vou escolher ele aqui, vou sair, ele vai falar que o sistema precisa ser reiniciado, e a gente vai mandar reiniciar, e vai ver o que que dá aí, beleza, então vamos lá, mandar reiniciar, bom pessoal, reiniciei, né, coloquei lá, mudei para o HD, ele reiniciou, pediu para reiniciar, eu reiniciei, e aqui só tem um jogo, porque eu não passei jogo de Super Nintendo, como vocês viram, eu só passei no Dreamcast, que é os jogos que estão aqui, tá vendo, que é o Headhunter, o Shemui, e o Shemui 2, vamos colocar aqui, o jogo Shemui, e vamos ver, é, o que dá aqui, tá bom, bom pessoal, ele iniciou aqui, né, falando para me colocar a data no jogo do Shemui, eu não vou colocar, é, só vou adiantar aí para frente, vamos ver aí, é, eu preciso depois pessoal, configurar, que eu observei, é, a tela, se ele não abrir inteiro a tela, vocês vão, olha lá, ele não abriu, aqui para mim, na minha TV, a tela inteira, mas isso aí, vocês, podem simplesmente, é, ir lá nas opções, ó, aqui ele já está aí, ó, o, o, o jogo Shemui, eu não vou me alongar pessoal, porque isso aí, você já sabe, é só rodar o jogo, e beleza, tá, é, lembrando que se o menu ficar com a tela menor, você vai lá em configurações lá, né, nas opções de jogos, e lá na opção Dreamcast, você escolhe, ou se não, formato de tela, Dreamcast, você escolhe, a tela 16x1, que eu acredito que é 16x9, se eu não me engano, 16x9, ou manda abrir tela cheia, que ele abre, foi isso aí pessoal, essa é a dica, que eu sempre dou, e que recomendo, é usar, um HD externo, ou pendrive, para gerenciar seus jogos, é muito mais rápido, e é muito mais prático, para você copiar jogos grandes, do que você ficar passando pela rede, que é demorado, valeu pessoal, esse aí foi mais um vídeo, semana que vem, tem mais outros vídeos, semana que vem, talvez eu vou falar um pouco mais, sobre as coisas do menu, do game, que muita gente não conhece muita coisa, a gente vai dar um apanhado legal, sobre tudo que está ali no menu, o que cada item, o que cada coisa representa, no menu do Recalbox, beleza pessoal, até semana que vem, fiquem em paz, muita saúde para vocês, uma ótima semana, e vamos, que vamos, chama no controle. E aí E aí E aí